E agora eu queria que você desse a tua opinião sobre Bandeira de Melo, que você tá falando aí que o Landin, caso ganhe alguns títulos e consiga tirar o projeto do estádio do Flamengo do papel, pode ser o maior presidente da história do Flamengo. E como é que tu enxerga o Bandeira de Melo pra história do clube? Porque pra muita gente, mesmo sem ter ganho os títulos, ele foi o presidente que possibilitou o Flamengo viver esse atual momento. Qual é a tua opinião? Landin, Bandeira? É, eu sei, a minha opinião, ela deixa muita gente desconfortável. Eu não tenho envolvimento com ninguém. Gosto dos dois. O Bandeira, inclusive, tomei um chope agora no jogo Flamengo-Corente, passou lá no bar, o vizinho da Mané. Tomamos um chope junto, um não, dois. Tomamos um chope junto, batemos um papo. Agora, cara, quem viveu essa história como eu vivi? Eu vivi essa história do começo. Eu vi essa história de perto. Eu estava na Rádio Globo. O grande mérito do Eduardo Bandeira de Melo foi, em primeiro lugar, honestidade e, em segundo, executar com responsabilidade o planejamento que foi montado pela Chapa Azul, da qual ele fazia parte, mas não era presidente. O presidente era para ter sido o Valim. Nós temos aqui que parar de hipocrisia e alencar os fatos. O grupo montado para o Eduardo Bandeira de Melo ser presidente, quem solidificou as propostas financeiras e administrativas foram Landim, BAP, Valim Vasconcelos. Essa galera fez. Mas, na hora, o Valim não tinha tempo de sócio. Não dava. Eles tinham pouco tempo de sócio. Então, por quem vai ser? Pô, vai ser o Eduardo. Profissional, o cara sério no mercado. O Eduardo é um cara muito sério. Sério, funcionário de carreira do BNDES. Está com a vida um pouco mais tranquila. Dá para fazer. O Eduardo entra e executa, se não finalmente, pelo menos 90%, todo o direcionamento administrativo que o quarteto montou. E o Flamengo tem uma coisa ainda para completar que eu não vejo em administração de clube nenhum do Brasil. É o seguinte, de 2013 para cá, o Flamengo muda presidente, muda vice-presidente, mas o núcleo financeiro é o mesmo. Pode prestar atenção. Se um dia me perguntarem qual o maior segredo administrativo do Flamengo? É fácil. O maior segredo é nos últimos 10 anos não ter havido mudança dentro do departamento financeiro. entra o Garote, foi muito tempo, Márcio Garote, diretor financeiro, o Tostes foi muito tempo, é o atual, o Valim teve interferência já dentro do departamento financeiro. Você vê, mudam os presidentes, mas não muda a estrutura financeira. e o financeiro é o coração do Flamengo, porque esses caras são muito preparados, amigo. Essa turma é muito preparada. Eu vou te falar, Bandeira, Fred Luz, que foi o senhor do Bandeira, BAP, Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos, é só pedrada, amigo. Tu pode jogar boeda pro Altaí e na cabeça de quem cair, tu fala, pô, esse aqui, pô, esse aqui foi isso, 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 isso. E aí, como é que é? É o que eu vejo, por exemplo, num comparativo que falta no Vasco. O Vasco abriga pelo poder. Bane-se o clube. O Vasco não tem num departamento técnico uma sequência dentro de um financeiro, de um marketing. É tipo assim, muda um, joga tudo fora. Dane-se. Bota outro. E o Flamengo não. O Flamengo tem essa estrutura financeira que é uma estrutura extremamente séria que passa de ano após ano, mudam os profissionais, dão um tempo um, volta o outro, dá um tempo mais um, volta o outro. E alguns são promovidos. O Rodrigo Tos, por exemplo, é VP financeiro morando nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. tem o outro que antes do Tos era o vice, o Cláudio Praconovic que saiu pra abrir um negócio multimilionário. Mas... todos se falam. Pô, cara, tô com problema aqui em 2015, aconteceu isso aqui. Pô, tu que era o cara, como é que foi esse problema aí? Não, não, esse aqui, Tos, esse aqui eu resolvi de um jeito assim, ó, fiz isso, isso, isso. Você não perde a sinergia, o link. E aí, quem tá no comando, no topo do clube, é milionário, bilionário. Fica difícil de ter falcatua, fica difícil de ter gente querendo desviar a coisa. É difícil. O Landinho é bilionário, amigo. O Landinho vendeu a empresa dele, a Ouro Negro, que eu fui, onde ele lançou a campanha dele em 18, por 6 bilhões de reais. Tem noção do que é isso, mano? 6 bilhões de reais? Ah, tem sócio, tá bom, se sobrou 1 bilhão e meio. Esse aí é o presidente do Flamengo, amigo. Que eu já cansei de encontrar no metor. Pegando o metor em São Conrado pra ir pro centro, com o jornal debaixo do braço. Esse aí é o presidente do Flamengo. Esse aí é o presidente do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Cara digno, correto, sério. Tem uma coisa que eu vou te falar, ô Diego, eu entendo que ser presidente do Flamengo é mais interessante, mais legal pra gente do que ser presidente da República. Mas eu não consigo entender a briga interna que o Flamengo teve desse grupo que era do Bandeira com esse de agora que os caras se odeiam, irmão. Sabe por que que eu não consigo entender? Porque os dois grupos juntos colocaram o Flamengo onde o Flamengo tá. Caraca, e aí? Como é que é? Aí como é que pode? Os caras brigam, Eu perguntei isso pro Bandeira aqui. Eu consigo entender isso aí. Eu não tô lá, óbvio. Eu perguntei pra ele aqui. Inclusive ele falou que tentaram expulsar ele do clube três vezes. Tentaram? O que eu achei errado. Eu falei no meu canal. De banchismo. Acho um absurdo isso. Acho um absurdo. Por sorte, na reta final, você vai lá e expulsar o Kleber Leite. Pô, pelo menos tu tem um motivo, né, mano? Porra. O cara teve um problema de administração sério na gestão do cara relacionado ao shopping que teve dinheiro envolvido pra fazer uma coisa ou outra. Não tô aqui querendo entrar no método e discutir porque eu gosto do Kleber. Mas assim, o Kleber pelo menos já teve um motivo pra levar pra votação ali pra expulsar o cara. Porra, agora o Eduardo Bandeira, pô, isso aí foi demais. Só que também tem uma coisa. onde se tem muito poder, em muitos casos se tem muita vaidade. Então, eu aprendi no Flamengo que esses curtos circuitos, eles são normais. Acontecem. Fazem parte de uma história. eu já vi que isso aí enquanto tiver lá o grupo e vai estar por um bom tempo, talvez a próxima eleição esquente, mas esquenta com um do grupo com outro do mesmo grupo. Entendeu? Eu falei pro Bandeira que, assim, uma teoria, né? Eu sou flamenguista e não acompanho o clube a fundo. Que talvez, que eu perguntei pra ele se existia esse papo de que, não, você vai fazer só um mandato porque o Valin não tem condição de ser presente, mas no próximo você sai. Ele diz que se não é verdade. Inclusive, o próprio Landis... Ele também não vai admitir, né? É, a minha função é perguntar e foi a resposta que ele deu aqui. Tá gravado. E o segundo ponto que eu perguntei pra ele não seria, talvez, a questão do ego da vaidade, porque pra torcida, pra opinião pública, o que fica é a gestão que colocou o Flamengo no trilho e possibilitou... Os títulos não vieram na gestão dele à sessão da Copa do Brasil de 13. Foi já em 2019 no primeiro ano do Landis. Mas quem possibilitou midiaticamente falando é o nome Gestão Eduardo Bandeira de Melo. E na vaidade, como você, no primeiro momento, não era o seu nome pra ser o presidente, ele mesmo que explicou como os caras no colo dele, será que os caras não têm essa vaidade de ser revoltados com isso? Pode ser. E a não abertura no segundo mandato? Pode ser. Aí ele falou assim, você tem que perguntar pra eles. Então um dia, se o Landis topar e vir aqui, ou alguém da atual diretoria, eu vou perguntar pra eles. Não, isso pode ser. Eu pensei nisso. Não, faz sentido, faz todo sentido. Isso pode ser, isso pode ser a verdade. Isso pode ser, porque afinal de contas... É o nome que fala, Eduardo Bandeira de Melo, Eduardo Bandeira de Melo. Porque, cara, você vai contar nos dedos quantos sabem desses detalhes todos que eu trouxe pra você aqui, do começo da gestão, tu vai contar no dedo. É difícil, pô. Alguém ter visto a história desde lá de trás. Então, assim, é difícil isso aí. Esses detalhes que eu te trago são detalhes difíceis de você encontrar alguém pra contar. E ainda mais do jeito que eu conto. Sem responsabilidade com nenhum dos dois lados. Porque eu adoro todos, cara. Eu não tenho uma vírgula a falar de ninguém do Flamengo. Tem A ou B que eu acho que poderia ter sido mais correto comigo e tal, mas pra falar que é pilanta, vagabunda, não vale nada, não.